Vamos ficar alegres Ê, estamos alegres, somos chikwikis Ó, docinho aqui, rapaz Cinco é, coletamos cinco Olha, começa de novo Vintagre, bora lá Tem menos de dez minutos Bora, bora Bora, procurar esses lentes do caramba Mas vai ser cenário hoje Apareça Apareça até nós Te convocamos até esse local destinado chamado Cadê vocês? Qual é o mundo dos teletubbies? Cadê vocês? Caramba, você, cara AAAAAA, CAPETA AAAAAA, CAPETA Corre Desliga a porra da luz Vem, 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 vem Que merda, odeio isso, cara Achei que é casa deles já? Não, não é Porra, mano, que susto do caramba O cara dele é pro outro lado, mano É aquele lado que... Ah, ele tá vindo de novo Tá vindo de novo Serios, cadê? Que merda, velho, não enxerga porra nenhuma aqui AAAAAA, CAPETA Não faz isso Isso é um monte de medroso Você ainda tá acostumado com essa porra de jogo Eu que, eu acho que é a minha segunda vez Olha ele, ó É, tá vindo Ai, putzquilo Ali aí, olha AAAAAA, CAPETA Ele tá aqui atrás de mim AAAAAA Ele tá aqui atrás de mim AAAAAA Que merda, velho Ai, meu Deus Ele tá aqui, mano Ele tá aqui na minha frente Ah, capeta Hoje uma vez que eu fui atrás de mim Não, não, não Docinho Docinho, capeta, mano Capeta, não falo capeta AAAAAA A gente tá se separando, velho A gente não pode se separar Merda Achei a casinha Não, não achei Vou começar ali a andar aqui até achar vocês AAAAAA, ACHEI, ACHEI, ACHEI AAAAAA, ACHEI ACHEI Ah, o Vinicius tá deixando aqui Fica de costa aí, mano FICA DE COSTA E aí, mano Nós somos os caços fantasmas hadi Ge EK os caços fantasmas mas é pluzentito Se estiver comendo será mais ao isso é não sei as caças dos entus aqui maluco tada dadadadam tadadadam esse aqui é um gramado, quer dizer um gramado sem grama não é grama, não é grama um gramado sem grama não, não é para aí não mano, é arrumado para o outro lado para o outro lado aqui ó para lá ai meu deus Ahhh... Ah! Mano, por quê velho? Por quê cê finge? Eu sou a vítima. Eu também. Eu sou o meu pai. Você é quem, Vinny? Eu sou o bicho. Ah, capeta! O Vinicius! Cara, é muito bom o seu bicho. Você vê tudo. Não me diga. Bora, Vinicius Alexandre. Bora, de Boa Néstia. Temos que tomar, coitado. Desliga do Insanle, ele vai perceber onde a gente tá. Ai meu deus Melhor a gente que fazer um jogador Senão não enxerga porra nenhuma E ele ta enxergando tudo né mano AAAH CAPETA Espelha de tubos do caralho AAAH Ai meu deus, cadê você? AAAH Que ta fazendo parada ai cara Ele vai te pegar AAAH CAPETA Que merda Eu to voando aqui mano Hahahaha Corre velho, sai dai Ai na boa você ta aqui na minha frente Esse cara deu uma bosta Ah velho já foi pego né, pelo monge deus A gente te pegou Pronto, conectei Todo mundo ai jogando Não, mas eu fiz isso ali Entra ai cara Entra ai Teletubbies do capeta Ta tudo vermelho mano Tentou em versus né Foi Ah não, que merda Ah bora lá, bora, bora Vamo lá, bora Cara ta tudo vermelho mano Agora já era, você tem que procurar nós entendeu Agora você é o... Bicho Maria mano, ta tudo vermelho Ta até medo O Vinicius mal no começo já achou nós, já pegou, já matou Acabou com o jogo, pelo amor de Deus Profissional Me profissional que eu menino Eu vim correndo assim e repente pulava PUM Sai em um ano assim deixando uma envia Eu queria ir atrás de vocês Cara é muito bom mano, tipo você vê tudo T определera não Na época ele faz casar mais Tam te tam te tam tam Tem que?